Então minha torcida brasileira preferida, vamos ver aqui Palmeiras campeão, estou comemorando ainda Meu time jogou uma partidaça contra o São Paulo, meteu 4x0 Os São Paulinos estavam com aquela soberba de sempre, que é característico da torcida São Paulina Achando que já estava ganha com aquele 3x1 lá no Murumbi, mas não foi bem assim Então vamos colocar aqui uns vídeos, eu vou reagir junto com vocês Um vídeo dos caras fazendo a comemoração antecipada aqui e depois o resultado E tem um vídeo de react que eu achei muito engraçado, de dois carinhas São Paulinos Não sei dizer qual canal que é, porque veio via WhatsApp Mas é muito engraçado, cara E vamos ver junto aqui, vamos lá 1, 2, já! Ai, 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 ai Tá chegando a hora Viaja bem O cara fazendo faixa bem Vaiando meu bem Faixa de campeão, campeão, campeão 2020, 2020 Éééééé Ai, 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 ai Olha aí Ai, ai, ai Vamos alpar Apertido Entrega a taça Entrega a taça Vai Ah, tá bom Olha lá, isso no campo agora Acabou o jogo, é campeão Acorda Acorda Acabou Quando é pra valer mesmo No Morumbi o bicho pega É Tem jeito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, o que o Pablo Maia e o Galeri jogam hoje Só nós que estamos aqui, só nós que estamos aqui Vamos ver o que aconteceu depois Olha aí Que poderoso Eu estou aparecendo aqui porque eu não vou falar que eu nunca vou ver isso quando eu perdo Um filme que pega a casa 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 Cara, tem uma cena mais na frente Que é mais gratado ainda Segundo gol Essa foi a melhor de todas Essa foi a melhor de todas Ele fica parado O outro levanta Olha lá Olha lá Olha lá Foi o cara Eu não vi a rachinha de rito aí, mano É um monstro Vai tomar um monte Puta que pariu Puta que pariu Ele é lá Ele é mal Eu não vi a rar de cima Mano Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha Você perder, tudo bem Não vai Salmer Jesus Não aguento mais Não aguento mais Olha lá Olha lá É o Palmeiras É o Palmeiras É o Palmeiras É o Neto Mas eu vou sempre falar O Palmeiras hoje briga Com dois times aí Não é com a Tom Vila Não é com o Valencia Não, senhor O Palmeiras hoje briga Mais uma vez para ganhar o Mundial Mais uma vez para ir para o Mundial Terceira vez que ele Mais uma vez Quem vai, né? Ganhar, né? Eu não sei, né? Eu tenho que pagar para o Brasil Só não sei o brasileiro Porque como é muito jogo O Ascabel já fez isso E ele vai fazer de novo Um planejamento Quem te viu Quem te vê, hein? Descia o cacete, hein? Como muda as coisas Agora doeu Tudo que os caras falavam E agora De forçar De forçar e de trás Fazer a melhor vitória da história Não, não Parabéns, Jus Não vamos te falar Que a pauta Que o Danilo pisou Que a NFL é origem Não, que nada fez isso aí Era pra ser 5, 6, 6 E se São Paulo vai lá Era pra ser um zuido Aí Faz chuva Aí Aí, Dudu Então, galera Esses foram os videozinhos Que eu achei aí Aí tem uns memes Que eu achei engraçado E tem também um 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 Como é que fala? Um Um Os caras estão se desculpando, né? Vamos ver aí Quer ver? E aí tem aí Um Umas coisas Uma Uma desculpa do Caleri O Hernani falando Vamos colocar Um Dois Já Olha aí O que aconteceu na série do estádio Ele se desculpando Pela Pelo incidente lá Que ele se Bateu no celular do moleque, né? Aí o O Hernani falando daquele Parabéns que ele deu Antecipado, né? Diz que não sabia Que teria outro jogo Que era um jogo só Ah, Hernani Essa desculpinha foi besta, hein, mano? Não é por nada, não Aí, ó O Palmeiras já foi campeão Contra os três de Vines No Allian É Tá pensando o quê? Tem jeito Fizemos a festa E aí o Rogério Senna Tocando na taça Não pode tocar na taça Do Palmeiras, cara Quem toca na taça Sempre perde, velho Aí o Veiga O craque do Palmeiras Hoje junto com o Dudu Acabou o jejum 35 dias Sem título Ha, ha, ha Olha o meu porquinho Eu tô nojo Ficou bom isso aí também, né? E aí Cabeça quente Ha, 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 ha Ardendo Que foda Beleza, galera? No mais, tudo tranquilo Legal a gente descontrair um pouco, né? Time campeão Depois daquele Principalmente do jeito que foi, né? Perdeu a primeira partida Merecidamente Vitória do São Paulo Na primeira partida Mas é o Palmeiras, né, velho? O Palmeiras já tá um time cascudo Eu sempre falo aqui Os caras são frios demais, velho Eles não sofreram nem metade Do que nós Nós, torcedores, sofremos Isso que é o mérito desse time, né? Complicado, né? É, mas vamos fazer o quê? A gente quer vencer E vencer Ha, ha Beleza? Até mais Tchau